Companheiros e companheiras, muito boa tarde, estamos começando nossa costumeira live. Toda terça-feira nós temos sempre uma live aqui pelo Facebook, justamente para que nós possamos discutir assuntos que consideramos importantes e necessários para discutirmos. Então gostaria de convidar a todos e a todas que já estão se conectando conosco para a gente poder bater esse papo da terça-feira. Toda terça-feira às 17 horas a gente começa aqui falando alguns assuntos que consideramos muito importantes. Então gostaria já de convidar cada companheiro, a cada companheira, a cada cidadão saireense que pode estar nesse momento com a internet, para a gente poder bater um papo e aí tratar de alguns temas que são muito importantes para todos nós. Então eu estou aqui convidando a todos vocês para chamar aí o pessoal, os amigos e as amigas para a gente bater mais um papo nesta terça-feira. hoje, dia 31 de março, 31 de março de 2020. Estamos vivendo esse momento onde se vive na quarentena. Nós nunca tínhamos passado por uma situação dessa aqui no Brasil e agora a gente está enfrentando essa situação, então gostaria de agradecer a todos os nossos companheiros e companheiras que estão se conectando conosco neste dia para mais uma live. eu acredito que nós vamos tratar alguns temas que são importantes e ouvir também dos nossos internautas. Os nossos internautas sentem muitas vezes vontade de dizer alguma coisa, de expressar uma opinião e muitas vezes o que pode fazer é simplesmente colocar lá no seu ponto de vista, fazer uma discussão lá na sua conta do Facebook. Então, nesse momento que a gente está conversando, alguém tem muitas vezes uma ideia, aí escreve aquela ideia e a gente aproveita e coloca essa ideia no debate. E isso tudo é muito importante porque a gente só sai ganhando, não é? A gente não tem prejuízo nenhum. A gente só ganha em ouvir, não é? Em ouvir cada participação dos companheiros e das companheiras. O Edson Silva já começou cumprimentando a gente com uma boa tarde e a gente agradece imensamente a todos vocês que estão se conectando conosco. Estamos vivendo a segunda semana ou a terceira semana dessa quarentena, não é? E aí a gente tem recebido assuntos, informações de diversas fontes, não é? Quando a gente observa o noticiário, o noticiário traz para a gente muitas informações difíceis, complicadas. Mas nós vamos vencer isso, gente. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que nós vamos vencer. Eu não tenho dúvidas disso. Isso é um momento somente. E as pressões são muitas no Brasil, não é? Tem as pressões feitas por aquelas autoridades sanitárias que querem que todos nós fiquemos em casa, não é verdade? Cumprimento também a Maria do Carmo, que diz boa tarde a Zéias. Temos a pressão daqueles que querem que nós fiquemos em casa. Já há a pressão também daqueles que querem que todos vão para o trabalho, não é? E isso tudo vai mexendo o nosso psicológico. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Nós temos que manter a calma, não é? Ficarmos de cabeça erguida. Tudo isso é um pesadelo que vai passar e vai passar logo, não é? A Edlânia Silva também cumprimenta a todos com boa tarde. Boa tarde, Edlânia. Então esse momento vai passar, minha gente. Esse momento vai passar, não é? Então as pressões são enormes. Mas hoje, na imprensa, já começou a se perceber que a curva tão falada de crescimento lá no Rio de Janeiro parece que ela está desacelerando. Então é só novidade. Pelo menos um amigo nosso mandou para mim uma reportagem do R7. R7 dizendo que, analisando-se a curva lá no Rio de Janeiro, ela está desacelerando. Isso é ótimo. Isso é o que nós mais queremos. Que essa curva desacelere e que essa quarentena chegue ao fim e que nós possamos voltar aos nossos trabalhos e que a gente possa continuar produzindo e que a economia não quebre. É o que nós queremos. Todos nós queremos isso. E eu tenho certeza, você que está me ouvindo, está atento a isso. Aqui em Saeré, os serviços essenciais estão todos funcionando. Os serviços essenciais estão todos funcionando. Quero cumprimentar aqui o companheiro Bil Felino, né? Muito bem, Oséias. Muita fé aí. Também a Maria do Carmo. Estamos muito assustados aqui em São Paulo. Pois é, a curva de São Paulo, né? Como é falado aí, está subindo um pouquinho rápido. E eu acho que essa semana, no Brasil todo, essa curva vai subir muito. Quero cumprimentar a Ligivânia Maria. Boa tarde, Oséias. Ela cumprimenta a todos. Essa curva, essa semana, vai dar uma subida. Porque todos os exames que foram feitos na semana passada, esses exames que estão sendo feitos, leva em média 5 dias, 6, 7 dias para divulgarem, para sair o resultado. Então, essa curva, essa semana, vai subir um pouco. E a partir do momento que os testes que foram adquiridos pelo Ministério da Saúde chegarem, são testes rápidos, aí sim que pode ser que se acelere, não é? Pode ser que se acelere aí. Mas, o que eu quero dizer aqui hoje, é que todos nós precisamos prestar atenção nas informações que nós estamos recebendo. Se são informações verdadeiras, se não são informações verdadeiras, não é verdade? Se essas informações estão nos deixando assim um pouco preocupados, preocupadas, a gente desliga a televisão, gente. Desliga a televisão, simplesmente. Quero cumprimentar aqui o Joel Santos, que diz, boa tarde, Oséias. Também a Rosielma Santos. Boa tarde, primo. Seus tios estão aí no sítio. E sua tia Zita lhe escuta na rádio. Muito bem, um abraço aí, Rosielma. Hoje eu entrevistei o seu pai, viu? Zezinho da Serraria Canã. Entrevistei o meu programa. Confere lá, onde você está, Oséias Caetano da Silva, o programa especial de hoje. Tem uma entrevista com o Zezinho da Serraria. Não é? A Verônilda Maria, também cumprimentando a todos com boa tarde. Que Deus livre nosso Brasil dessa peste. É mesmo. É uma peste mesmo, viu, Verônilda. Mas, com certeza, nós vamos vencer. Já estamos vencendo, né? Pelo menos aqui em Sairé. Nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado. As barreiras sanitárias foram instaladas. O pessoal está trabalhando todos os dias. Com os cuidados necessários. É preciso ter todo o cuidado. Enfim, a gente espera que essa região não seja assolada por essa peste. Estamos cuidando, estamos trabalhando. E você que está me ouvindo também, me assistindo agora em casa, nessa quarentena. Então, a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente está fazendo a nossa parte. Então, vamos esperar realmente as coisas, o que vai acontecer. Mas, eu quero dizer que os serviços essenciais aqui em Sairé estão funcionando. Nós temos muitos serviços essenciais em Sairé. As padarias estão todas funcionando, abertas, em pleno funcionamento. As pessoas trabalhando. Nós temos as farmácias. Todas estão abertas. Os postos de gasolina de Sairé. Todos estão abertos. E a gente conta com insurreição também. Insurreição é Sairé, viu, gente? Sairé é uma cidade pequena, município pequeno. Quando a gente compara com outros municípios, nós temos aqui... Não temos tantas empresas assim. Padarias, eu acredito que a gente tem quatro ou cinco padarias. Farmácias. Nós temos três farmácias. Postos de gasolina, nós temos três. Três. Um, aqui na cidade de Sairé. Dois, no distrito de insurreição. O posto de gasolina que fica aqui no Trevo de Sairé. Mesmo sendo tão pertinho no Trevo de Sairé, onde temos o pórtico. Mas não é Sairé, ali já é camucinho. Quero cumprimentar aqui o Felipe Tatuador. Boa tarde, companheiro. Qual a sua visão sobre os pequenos comerciantes que estão passando por um momento tão delicado agora? Pois é, esse aqui é o grande problema. O grande problema. Os pequenos comerciantes passando por esse grande problema. E eu até agora não vi ainda, não vi ainda, está certo? Um atendimento especial para os nossos pequenos comerciantes. Eu não vi. Eu vi que saiu uma linha aí, não é, por parte do governo federal, que vai atingir as empresas que tem um faturamento de 360 mil no mínimo, até não sei quantos milhões. Eu vi que tem para o micro, pequeno, empreendedor, individual, né? Mas eu não estou vendo aí para esse comerciante pequeno. Mas vamos ver se a gente consegue discutir algum assunto sobre isso, não é? Eu quero aqui registrar também a participação da Veronilda Maria, que diz Parabéns ao prefeito e a todos os órgãos competentes. Aqui em Bezerros estamos entre as baratas. Está fazendo uma crítica à administração lá do município vizinho dos Bezerros. Marcos Dourado. Boa tarde. Estou saindo agora para o Rio de Janeiro. Com todo o cuidado possível. Um abraço a todos. Marcos, boa viagem para você, rapaz. Você é um exemplo. E eu quero mostrar, dizer que você é um exemplo. Não é falar palavras agradáveis a você. Você, desde muito jovem, tem se dedicado na sua profissão, viaja esse Brasil inteiro, é um lutador, tem minha admiração. Quando eu vejo um jovem, destemido, corajoso, batalhador, trabalhador, eu admiro. Eu admiro. E serve como exemplo para todos nós. Principalmente para aqueles que estão começando alguma profissão. Então é necessário que a gente tenha realmente essas pessoas como exemplo e a gente faça esse reconhecimento. Elogiar uma pessoa depois que a pessoa morreu ou se mudou, não vale. Eu acho que vale a gente reconhecer. Então, o Marcos Dourado é uma pessoa realmente destemida. Quero aqui cumprimentar o Raminho. É o Raminho Ferinha. Mas é o Raminho Campos, né? Ele diz, boa tarde. Boa tarde, companheiro José. Boa tarde para você, companheiro Raminho. Boa tarde para você. Firme e forte, viu? Cabeça erguida. Seguindo em frente. Não é? Com cabeça erguida, seguindo em frente. Que qualquer problema, qualquer desafio, a gente vai vencendo. Porque Deus é que está na frente, né? Deus é o nosso general. Está na frente. Não é verdade? Então a gente precisa ter sempre fé, persistência. Então, meus queridos amigos e amigas. Nós temos diante dessa cena que a gente vive agora, essa realidade. E nessa realidade a gente tem visto tantas cenas. Não é? Tantas cenas. Uma coisa é a certa. Nesse momento de dor, de agonia, as pessoas até esqueceram um pouco a política municipal. Não é verdade? A política municipal, a eleição vai ser agora em outubro. E essas discussões locais, ninguém está discutindo. A grande maioria não está discutindo. A preocupação é com relação a esse tal do coronavírus, né? Mas se a gente ficar pensando muito nisso direto, minha gente, pensando no coronavírus, de manhã, tarde e noite, esse negócio vai terminar, deslouquecer. A gente não precisa ficar com esse pânico, gente. Não, não, não. Eu estou falando não é para você. Eu falo para mim agora. Ó, Zé, que história é essa? Que história é essa? A gente ficar pensando de noite, de dia. Gente, as autoridades estão, as autoridades constituídas, autoridades sanitárias, estão tomando as providências. Nós estamos, de certa forma, obedecendo. Não é verdade? Então as coisas vão se organizando. Isso faz com que a gente aumente a nossa fé. Entende? Vamos aumentar a nossa fé, gente. Vamos acreditar. Pensamento positivo. O problema é grande, mas a gente é maior do que o problema. Não, o problema é maior do que você. Aí você não vai vencer. Mas se você for maior do que o seu problema, você vence. Essa pandemia está aí, chocando todo mundo. É uma preocupação total. O mundo inteiro preocupado. É verdade. E nós temos que nos preocupar. E como é que a gente se preocupa? Tomando cuidado com a gente mesmo, né? Pois é, a gente tendo cuidado, ficando em casa. Quem pode, né? Mas quem tem que trabalhar, muita gente tem que trabalhar. O Brasil todo não está em casa, não. E o Felipe Tatuador diz, verdade, companheiro. É só tomar os devidos cuidados. Isso mesmo. Por sinal, Felipe, eu quero até... Você aniversariou recentemente, né? Parabéns. Eu, é claro, mandei os parabéns para você. E agora aproveito e faço essa observação aqui nessa live. Parabéns para você, muitos anos de vida. E você tem feito um trabalho aqui magnífico em Sairé. Eu, particularmente, não acreditava muito, não, viu? Nunca disse isso para ninguém. Não acreditava, Sairé é um município muito, não é? Do interior, bem distante. E você fazendo tatuagens, eu achava que aqui em Sairé talvez não tivesse muito êxito nesse campo. E você realmente provou para todo mundo que, primeiro, é competente, né? É a primeira coisa para você vencer na vida. Você tem que ser competente. Você tem que saber aquilo que você faz. Não é verdade? Você tem que ter competência naquilo que você faz. A primeira coisa para se vencer na vida, gente. Quem não tem competência de fazer o que faz, não adianta. Não vai para frente. Então, o Felipe realmente é uma pessoa muito benquista aqui no município de Sairé. E tem feito um trabalho maravilhoso, né? Parabéns aí. Muito obrigado por estar aí participando dessa nossa live. Então, minha gente. Voltando aqui à nossa reflexão, né? Todos sabem que toda terça-feira, a partir das 17 horas, a gente tem um momento de reflexão aqui. A gente não pode estar o tempo inteiro pensando nessa preocupação. A gente tem que fazer a nossa tarefa de casa. Se a gente faz a nossa tarefa de casa, já é um bom começo. Não é verdade? Então, como eu estava falando, aqui em Sairé, nós temos vários serviços essenciais, que a gente vai perceber agora. A gente vai perceber agora. Padarias estão todas funcionando. Os postos de gasolina. Nós temos os postos de combustível, né? E a gasolina é um dos combustíveis. Nós temos também farmácias. Temos também os mercados. Nós não temos aquele supermercado, né? Como a gente chama supermercado em Sairé, mas nós temos os mercados. Estão funcionando. Açougas funcionando. Mas nós temos também oficinas que têm que funcionar, gente. As oficinas têm que funcionar. E funcionam. E aí vem... Tem várias empresas, como casas que vendem peças, e estão, de certa forma, funcionando. Com certa limitação. Mas está funcionando. E os agricultores? Eles têm que trabalhar, têm que produzir. Se o campo não plantar, a cidade não vai jantar. Não é verdade? Se o agricultor não for produzir, não for lá para o seu roçado preparar, todo aquele produto que vai ser vendido, vai ser entregue nos mercados, também aqui em Sairé, onde vende frutas e verduras, também estão abertos. É um serviço essencial. Sem falar nos servidores públicos, que têm que trabalhar, principalmente os da saúde. Aqueles amigos e amigas, companheiros, que até se voluntariaram também, para estar formando uma equipe com o pessoal da saúde. Não é? Então, o que é que acontece? Tem muita gente trabalhando aqui em Sairé, mas algumas empresas ainda não estão trabalhando. Não é verdade? Algumas empresas, algumas casas comerciais ainda estão fechadas, ou melhor, eu não posso dizer que fechou a casa comercial. É um termo muito forte até, não é? Não fechou. Temporariamente, não está em funcionamento, em obediência à legislação estadual, federal, municipal, aos decretos que foram publicados recentemente. Mas eu acredito que logo, logo, tudo vai voltar ao normal, minha gente. A feira também aqui, não é? Aqui em Sairé nós não temos feira. Não houve, pelo menos não houve feira no sábado passado. A feira aqui em Sairé, diga-se de passagem, não é uma feira grande, gente. Porque muitas vezes a gente fala de feira, é daquela ideia que vai reunir milhares de pessoas, com grandes aglomerações de pessoas. Na verdade, não. Não é? Na verdade, não. Aqui em Sairé nós temos poucos bancos de feira. Poucos, não é? Também são poucos os feirantes. A feira aqui em Sairé funciona no sábado, como todos sabem. Mas ela não funcionou no sábado. Acredito que no próximo sábado também ainda não vai funcionar. E essa feira, ela é importante por quê? Porque o agricultor, ele produz lá na sua propriedade, no seu sítio, e ele traz no sábado para vender. Muitos fazem isso. É claro que nós temos alguns proprietários de bancos que compram a sua mercadoria na SEACA e traz aqui para revender. Nós temos alguns dessa forma, não é? Mas nós temos aqueles que produzem lá no seu sítio, não é? Algumas hortaliças, não é? Por exemplo, banana, laranja, alguns produtos lá da agricultura e trazem aqui para a cidade. Mas a feira aqui não está funcionando. Mas na região funciona. Em Bezerro está funcionando a feira no sábado. Não é? Em Caruaru são 17 feiras. Eu até escutei a entrevista do responsável lá pelas feiras e que falou isso, não é? Parece-me que Camusim, que Barra de Guabiraba, não sei. Não sei se esses municípios estão tendo feira. Mas pelo menos Bezerros, Gravatá houve feira. Caruaru são 17 feiras, não é? Então, é claro que esses municípios estão tomando todos os cuidados, não é? Distanciando os bancos uns dos outros, deixando mais espaçoso para as pessoas transitarem, não é? Outra coisa interessante, houve uma diminuição do número de pessoas que estão frequentando essas feiras e idosos são pouquíssimos. São raros os idosos que estão indo para uma feira dessa. E eu até digo para os idosos, eu falo para os idosos, olha, enquanto mais você se abster de sair de casa, enquanto mais você ficar em casa, não transitar pela rua, melhor é para você. Mas não somente para os idosos, não, gente. Para todas as pessoas. Mas os idosos, como têm a imunidade um pouco baixa, mas também nós temos os diabéticos, nós temos as pessoas que têm doenças cardiorrespiratórias, pessoas que têm, enfim, vários problemas. Então, qual é o conselho dessas pessoas? Ficarem em casa, não é? Ah, Zé, mas eu preciso comprar pão na padaria. Se você tiver alguém que faça esse trabalho para você, de ir na padaria comprar pão, de ir comprar qualquer produto no mercado, enfim, em qualquer lugar, então você pede para essa pessoa, não é verdade? Agora a gente sabe que tem muitos momentos que o idoso vai ter que sair de casa. Muitas vezes é preciso ele se dirigir a um banco para resolver algum problema com o pagamento do seu benefício. e isso acontece todos os meses, não é? Sempre acontece, então é nesse momento que o idoso vai sair. Mas enquanto mais o idoso permanecer em casa, melhor é para o idoso, melhor é para todo mundo, gente. Bom seria que nós não pudéssemos sair de nossas casas, nós não precisássemos, não é que não pudéssemos, que não precisássemos sair da nossa casa para a gente ficar na quarentena, na maior tranquilidade, vendo o tempo passar. Mas a gente sabe que as coisas não são assim. Quem trabalha nos serviços essenciais precisa trabalhar, não é? E está indo trabalhar. Os servidores públicos estão indo trabalhar, não é? Com exceção os da educação, que as escolas não estão funcionando, não é? Então, mas o restante está funcionando. Os agricultores têm que produzir, têm que trabalhar, gente. Senão nós não vamos ter, é um serviço essencial. Então, observa, muitas vezes a gente não percebe o que é essencial. A gente pensa que essencial é apenas o trabalho, por exemplo, do médico, essencial é o trabalho do enfermeiro. A gente pensa que essencial é o trabalho, por exemplo, dos policiais, não é? Da polícia. Mas nós temos aí muitos serviços essenciais, inclusive no campo religioso também. No campo religioso também. É necessário. Na hora que mais as pessoas precisam, na hora que as pessoas mais necessitam, precisa de um consolo de alguém. Então, aquela pessoa que faz aquele trabalho, independente de qual seja a sua denominação religiosa, é um serviço, na minha convicção, é um serviço essencial. É essencial para aquela pessoa. Então, nós temos muitos serviços que estão, de certa forma, funcionando, porque são serviços essenciais. E a gente precisa prestar atenção nisso, que é serviço essencial. Quero cumprimentar vários amigos e amigas que estão conosco, participando dessa live. Quero cumprimentar também uma pessoa muito especial, que tenho muita admiração por ele. É o padre José Heraldo Germano. Ele está lá no Paraná, e também sintonizado aqui na live de Sairé. É um filho de Sairé, gente. Afinal, eu já disse isso várias vezes no meu programa de rádio. Meu tio, o José Germano, ele se mudou para o Paraná, lá na década de 60. Década de 60. Se mudou para o Paraná. E, quando viajou para o Paraná, já levou também os filhos. Alguns, não sei se todos os filhos, mas parece-me que a maioria dos filhos. E esse Germano, que eu sou da família Germano aqui de Sairé, esse Germano lá no Paraná, tem quatro filhos homens e duas filhas. Os quatro filhos, parece-me que os quatro filhos foram para o seminário. Os quatro filhos foram para o seminário. E dos quatro que foram para o seminário católico, três foram ordenados padres. Três. E um desistiu de seguir esse modo de viver. Então, dos três filhos que foram ordenados padres, o filho mais velho, ele, logo, com pouco tempo, que era padre, realmente, houve um acidente, aconteceu um acidente, faleceu, né? Infelizmente, faleceu. Mas os dois irmãos, Everaldo e Heraldo são padres que fazem um trabalho magnífico. E o padre Heraldo, eu acompanho ele à distância, mas ele tem muitos projetos sociais, tem um atendimento fantástico. Ele não sabe que eu sou um admirador dele, acompanhando. E é cantor também, viu, gente? É cantor também. Muito bem. Então, quero cumprimentar os germanos que estão lá no Paraná e que podem estar nos acompanhando agora. Então, um abraço bem grande tanto para o meu tio, o Zé Germano, para a minha tia, esposa do Zé Germano, tia alta, e também da família Neves aqui, de Sairé, e também aos meus primos, o Everaldo, tem Heraldo, tem Ailton, tem Cristina, enfim, tem todos os primos lá. São vários, não sei nem quantos, na verdade. Então, voltando aqui a essa nossa discussão, minha gente, voltando a essa nossa discussão, então, os serviços essenciais estão trabalhando, estão funcionando, não é? E a gente, e a gente só tem a agradecer a esses colaboradores, esses amigos, esses companheiros e companheiras pelo trabalho que estão fazendo num momento como esse. e nós temos outras pessoas que estão querendo trabalhar. Por exemplo, aquele feirante, ou melhor, aquela pessoa que traz o seu produto da zona rural para vender aqui na feira local, essa pessoa quer que a feira volte para ela poder vender seu produto. Mas algumas dessas pessoas também aproveitaram e levaram para a feira dos bezerros. Não é? Tem gente que leva para a feira de gravatar. Enfim. Mas é um desejo que funciona. O nosso comércio aqui, o nosso comércio já vinha passando por vários problemas. E é por isso, eu estou citando essas coisas todas aqui, dialogando dessa maneira para a gente pensar um pouco. Aqui eu não trabalho dizendo se está certo, se está errado. É só para a gente refletir. Não é? A gente tem poucas casas comerciais aqui na nossa cidade, mas que estão fechadas. Os bares que estão fechados. Não é? E são pais de famílias que estão preocupados. Preocupados. A gente sabe que a sobrevivência não é fácil. As questões financeiras são difíceis. A gente vive tempos difíceis. E com esse coronavírus, o tempo ficou mais difícil ainda. Então, são preocupações que se tem, está certo? E é por isso que se espera que o governo federal já, de imediato, comece a resolver a questão do auxílio, do auxílio financeiro para essas famílias. para essas famílias sairenses. É o que a gente espera. E eu tenho na rádio, hoje, no programa que fiz, a gente pôde debater um pouco isso. Conversamos um pouco com o secretário de assistência social aqui de Sairé. Quais encaminhamentos seriam necessários por parte da população para que possam ter acesso a esses recursos, a esse auxílio que vai fazer com que a família possa ficar lá na quarentena. E a preocupação do Filipe Tatuador é interessante porque ele diz assim, ele questiona aqui, como eu já li, ele questiona dizendo, tudo bem, tudo bem. Agora, com relação a esses pequenos comerciantes, esses pequenos comerciantes, o que é que se tem, o que é que se pode fazer? Eu acho que é necessário, se faz necessário, se discutir melhor essa questão. Porque, talvez, eles não se enquadrem ou a maioria não vai se enquadrar naquele conceito lá de empresa a partir de 360 mil reais. Não vai. E a gente precisa ter um olhar para esses nossos irmãos aqui em Sairé. Eu quero cumprimentar aqui a Josiane Caetano, minha esposa, também a Laila, que está me assistindo agora, a Brenna Lívia, que são, tanto Laila quanto Brenna são minhas filhas. Um beijo para vocês. Está certo? Muito obrigado por fazer parte dessa audiência. Então, é uma questão que a gente precisa discutir. Não é verdade? Precisamos discutir. Olha, e em parte desses comerciantes ou dessas casas comerciais, a casa é alugada. O ponto é alugado. olha só que problema. Aí você não vendeu a sua produção, entende? Tem um funcionário que você paga e o prédio que você está instalado está bem alugado, tem que pagar o aluguel. Entende que é um sofrimento grande para todo mundo? E essas pessoas que alugaram seus imóveis, numa situação como essa, eles têm direito de receber o valor todo do imóvel? Claro que tem, não foi feito um contrato? Foi. E a solidariedade por parte desses proprietários de imóveis? Eles não têm uma solidariedade? Não têm nenhuma solidariedade nesse momento? Será que também não tem que se pensar nisso? Não é? Como é que aquele que, aquele comerciante que a sua loja não está funcionando por determinação de uma legislação, não é por culpa própria? Como é que esse pessoal vai pagar o aluguel? Eles são obrigados a pagar o aluguel? Mas será que não poderiam ter um acordo com o dono do imóvel? Uma diminuição? Não é? Fazer um acordo aí para ver como é que, como é que vai ser esse pagamento? Se eu fosse dono de imóvel, eu não precisava esperar ninguém, não iria esperar ninguém chegar perto de mim para dizer assim, ó, vamos negociar aqui o aluguel? Numa situação como essa, eu já disse, já me adiantava, olha, fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma redução para você, entende? Eu vou fazer uma redução aqui, vamos trabalhar essa possibilidade e ver se, mesmo nessa situação, se você tem como honrar com o seu compromisso. Entende? Que vai perder, o prejuízo é, todos nós estamos no prejuízo, gente, não é verdade? Todos nós temos que perder alguma coisa, porque esse perder alguma coisa é simplesmente ser solidário com a outra pessoa. Eu estou perdendo para o meu inquilino, mas eu não estou perdendo. Eu estou falando inquilino de casas, com relação a casas comerciais. Aluguel residencial, não, porque quando eu aluguei a casa para morar, então, em alguns casos, aqui talvez seja necessário repensar até o valor do aluguel para algumas famílias, residências. Mas aqui em Saireia, a grande maioria das pessoas que alugam em casa são pessoas aposentadas. Então, não vai ter nenhum sofrimento com relação, nenhum prejuízo com relação ao pagamento das aposentadorias. Isso está garantido. Não é verdade? E o importante é que a gente está aguardando que esse auxílio governamental aconteça para que as famílias possam ter acesso aos R$ 600, e várias famílias vão ter acesso a R$ 1.200. A R$ 1.200. Então, é importante e eu espero que esse trabalho que vai ser feito de inscrever as pessoas nesse programa para receber esse auxílio seja bem feito para que a pessoa receba o valor, o máximo que tem de receber. Para evitar que alguém que teria direito a receber R$ 1.200 venha receber somente R$ 600. O Felipe Tatuador ele ainda escreve aqui, ele participa conosco dizendo o seguinte, pois é, tem gente que tem o ponto alugado, tem funcionário e o ponto fechado não tem lucro. É verdade. É preciso pensar nisso, não é? Na verdade, o dono fechando não tem lucro. O dono fechando não tem lucro, é verdade. E ele diz, e automaticamente o funcionário também não. Aí vem, acaba pesando para todos. é verdade. Essa crise que a gente está vivendo vai pesando para todo mundo. E eu acho que agora a gente precisa ser família. Ser família. Família no sentido de sentir a dor do outro, de chegar junto, de ser solidário. Não é? Não somente ser solidário para levar um prato de comida. Não isso somente. mas a gente precisa repensar todas essas questões. Não é? Se a gente tem uma negociação com os proprietários de imóveis que estão locados para as casas comerciais, eu acho essas casas que não estão funcionando. Não é? Porque nós temos restaurantes que estão vendendo seus produtos, não é? Porque tem um delivery. Os restaurantes. Nós temos também casas que vendem bebidas, casas comerciais que vendem bebidas, são distribuidores de bebidas, estão funcionando, fazendo as entregas. Então, isso é bom, menos uma dificuldade para a gente. Menos uma dificuldade. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma situação que nunca passamos por ela. E é preciso que a gente possa compreender esse momento e tratar de estratégias para que a gente possa vencer essas dificuldades durante esse tempo. E espero eu que essa quarentena não passe muito tempo, que isso acabe logo, para que a gente possa restabelecer, tá certo? O comércio possa voltar a funcionar intensamente para que a gente tenha uma melhor distribuição de renda para toda a população. É o que nós estamos, o que eu compreendo de tudo isso. Eu sei que essas medidas todas que foram tomadas no Brasil inteiro e no mundo, as autoridades mostram e provam cientificamente que elas são importantes e necessárias. Eu não estou em nenhum momento considerando isso. Mas também eu estou preocupado como todo mundo está preocupado e deve estar preocupado com essa questão econômica. Com essa questão econômica, porque a gente precisa ter saúde e a gente precisa ter as condições para nos manter com saúde. E a questão econômica, ela é muito forte. Ela é muito forte e eu tenho fé, tenho esperança de que em breve a gente possa ter esse quadro modificado, que o comércio volte a funcionar, que a feira livre venha a funcionar, e eu não vejo isso com muita dificuldade, até porque a feira de Saeré, ela é uma feira pequena, quando a gente compara com outros municípios, não é verdade? São poucos bancos, poucas pessoas que vendem frutas e verduras aqui na cidade, quando a gente compara com outros municípios. então o número de pessoas que vêm comprar na nossa feira também não é um número grande de pessoas e eu vejo que os municípios estão se organizando e não será diferente aqui em Saeré, não será diferente, logo logo nós vamos ter uma solução para essa questão. O mais importante, gente, e eu quero aqui registrar nesse dia 31 de março, nós não temos nenhum caso, nenhum caso suspeito em Saeré de Coronavírus, nós não temos nenhum caso confirmado nada disso, nada disso, nós não temos, temos as barreiras sanitárias que foram feitas, que estão instruindo, levando informação para as pessoas que visitam Saeré, quero aqui fazer uma saudação especial para as pessoas que não são moradores de Saeré, mas tem propriedades em Saeré, tem chácaras, propriedades rurais, tem casas aqui na cidade, pessoas que moram em outros municípios, principalmente na capital e na região metropolitana de Saeré, e essas pessoas vieram com seus familiares e estão nas suas chácaras, nós temos lá em insurreição, gente, dois grandes condomínios, que é o Gravata Sairé, é Sairé, e nós temos o colonial, entre vários, tem outros condomínios, vários condomínios, e essas casas todas estão ocupadas pelos seus proprietários e seus familiares, se a gente fizesse uma contagem hoje da população de Saeré, eu acho que daria mais de 20 mil pessoas, e isso é muito bom, Saeré é um município saudável, e por ser um município saudável, essas pessoas estão aqui para o Saeré, então isso é muito bom, e eles estão, como todos nós aqui, em quarentena, a gente não percebe, esse pessoal nem aqui na cidade, não vem nem na cidade aqui, gente, lá na sua chácara, na sua propriedade rural, então eu quero aqui desejar a vocês, sejam bem-vindos, bem-vindos mesmo, e fiquem aí nessa quarentena, recebendo aí, vivendo esse clima agradável, Saeré tem um clima agradável, uma população ordeira, um povo acolhedor, e vocês sintam, sintam-se vocês abraçados por toda a população de Saeré, todos nós estamos no mesmo barco, nós aqui estamos, não é, nos protegendo desse vírus terrível que está aí assolando, e vocês também, estamos vivendo esse momento, e a gente abraça todo mundo, gente, eu quero aqui cumprimentar o Carlos Alberto, que diz parabéns pelo belo trabalho que você faz, Carlos Alberto, não é, professor, Carlos Alberto, professor, não é, um empreendedor aí, merece toda a nossa atenção, toda a nossa consideração, muito obrigado por fazer parte da audiência desta live, então meus amigos e minhas amigas, meus queridos companheiros, hoje nessa nossa live, eu não, eu procuro toda a live falar um assunto de Sairé, e terminamos, não terminei falando de Sairé, falei do que eu compreendo, compreendo essas coisas todas que estão acontecendo, compreendo isso perfeitamente, mas entendo que também compreendo as dores, as angústias daquelas pessoas que querem abrir sua casa comercial e não estão podendo, e eu faço votos que em breve a gente passe por esse momento para que essas casas comerciais possam abrir e assim essas pessoas voltarem a trabalharem e gerar renda, renda que vai beneficiar a mesa do Sairense. Quero cumprimentar aqui a Lenira Bezerra, ela diz boa tarde, Deus queira que tudo volta ao normal. Muito obrigado cumprida Lenira Bezerra por estar participando da nossa live, e você também deixando seu registro, com certeza Deus quer que o mais rápido possível tudo volta ao normal, e a gente tem esperança, a nossa fé, a nossa esperança está viva, firme, que logo, logo a gente passa por esse pesadelo, logo, logo, a coisa, pensa numa dificuldade de você não poder visitar ninguém, não apertar, eu gosto de apertar a mão das pessoas, eu gosto de apertar a mão das pessoas, eu gosto de visitar, gosto de fazer entrevistas, eu não estou podendo fazer isso, não é? Porque não é permitido nesse momento, porque eu posso levar, se eu estou com o vírus no meu corpo, esse coronavírus, se eu aperto a mão de alguém, eu cumprimento alguém dessa maneira, visita, eu posso levar o problema para a pessoa, ou então eu posso receber da pessoa também que eu visite, que eu aperta a mão, etc, não é? Então, todos nós estamos tomando os cuidados que são necessários, de acordo com o que as autoridades estão nos alertando, nos ensinando. Eu tenho certeza que esse momento que é de angústia, é o momento de ansiedade, não é um momento fácil, não é? Temos angústia, ansiedade, dúvidas, dúvidas é o que mais temos, muitas dúvidas, nós não sabemos, ou pensamos que sabemos alguma coisa, não sabemos de nada, não é? Daqui a pouco a gente tem um certo conhecimento aqui de algo, mas daqui a pouco a gente percebe que aquilo que a gente pensava, que a gente defendia, não é bem aquilo, já mudou, não é verdade? A insegurança também é muito forte, nesse momento, então observe, mistura isso aí, mistura, faz um, mistura, bota num copo aí e mistura, não é? Ansiedade, dúvidas, angústia, vai colocando todo esse sentimento aí negativo, junta tudo isso, terrível, não é gente? Pense num chato terrível, a gente precisa vencer tudo isso e a gente vai vencer com fé, gente, com esperança firme, a gente tem que ter firmeza nessa esperança nossa, eu tenho esperança que amanhã, que logo, logo, vamos vencer toda essa dificuldade e que as dificuldades podem ser gigantescas, não é? Mas elas serão superadas e cada um de nós, cada um, cada um de nós, eu e você somos convidados a levantar as nossas cabeças para a gente superar esse momento difícil que estamos passando, temos que superar isso, gente, você e eu somos mais fortes do que esses problemas, alzer, mas minha empresa quebrou, ela vai se levantar porque você tem coragem, você tem competência, você tem determinação e você vai vencer, alzer, mas eu, é esse problema, é aquele outro, olha, apareceu um monte na minha frente, a fé faz você transportar as montanhas, essa montanha que está no lugar, ela vai sair para outro lugar, e tudo isso é porque você vai acreditar em você, nós precisamos, nós, eu e você, nós precisamos acreditar mais em nós, no nosso potencial, gente, nós podemos, se nós quisermos, nós vamos vencer muitos obstáculos, primeiro passo, querer, eu quero enfrentar, e aí você tem essa coragem, essa ousadia, e aí a gente parte para cima, para vencer, e aí eu quero parabenizar muita gente que já está aprendendo a lição, muita gente, quantos restaurantes não estão trabalhando aí com delivery, quantos bares não estão trabalhando aí com delivery, quantas casas comerciais não estão trabalhando aí com delivery, várias casas comerciais, muitas vezes, aquele empresário não sabe nem o que significa delivery, mas está fazendo, está trabalhando dessa forma, e está se encontrando um jeito, está se encontrando uma forma, eu sei que todos não vão conseguir um jeito, uma forma, porque talvez não tenha, por exemplo, quem vende confecção, quem vende roupas, não é? quem vende roupas, quem vende confecção, como é que é esse jeito? uma loja virtual? Mas será que uma loja virtual em Sairé funciona? Acredito que, não sei, acredito que há muitas dificuldades uma loja virtual para Sairé, mas observa, todos esses empresários devem ter uma lista telefônica dos seus, dos seus clientes, e por que não ligar para o cliente, se colocar à disposição, por mais que estejamos em casa em quarentena, mas a gente precisa comprar alguma coisa, não é? Estamos com a população de Sairé, a população Sairé em torno de 12 mil, hoje a gente está em torno de 20 mil pessoas em Sairé, talvez, ou mais, não é? Então, talvez seja uma solução, às vezes, isso não é fácil, não é fácil para ninguém, viu, companheiros? Fácil para mim, que estou falando isso aqui, não é? Para mim é fácil. Agora, para cada um que está enfrentando sua dificuldade, seu problema, é quem sabe a sua dor. Eu sempre aprendi uma coisa, quem sabe, não é? Quem sabe onde o sapato aberta, é quem está usando o sapato, não é? Eu não sei onde é que está a sua dor, não é? O seu sapato está apertado, você é quem sabe. Então, são ideias que a gente fala aqui, apenas compartilha com os amigos e amigas. E eu gostaria de encerrar a nossa live voltando a dizer o seguinte, se tudo que você está ouvindo, liga o rádio, televisão, principalmente televisão, está te deixando muito nervoso, muito preocupado, preocupado, em pânico, desliga a televisão, desliga a televisão, não fica ouvindo coisa que você não está alimentando bem para você, não está fazendo bem para você, não traz um alimento bom para você. Ah, Zé, eu gosto de assistir os telejornais, porque eu fico muito bem informado. Ótimo, continue. Mas, se você acha que uma coisa está te fazendo mal, desliga, não é? Quem é católico, muito católico, gosta de fazer suas orações, faça as orações. as pessoas que não são religiosas, façam as suas orações, porque isso aumenta a sua fé, sua vontade de vencer, gente. E nós vamos vencer essa batalha. Nós temos um Pai forte, Deus Todo-Poderoso é forte mesmo. Isso é uma aprovação que nós estamos passando e que nós vamos vencer, fazendo a nossa parte, é claro. estamos fazendo a nossa parte, não é? Cada um de nós fazendo a sua parte. Assim, nós vamos alcançando cada vez mais vitórias. Meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, chegamos aqui a mais um final da nossa live. Mas, na próxima terça-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui para a gente comentar, para a gente conversar, para a gente dialogar, refletir sobre algum assunto. Como o assunto do momento ao coronavírus, então, o nosso papo hoje foi sobre o coronavírus. Mas, eu espero que, na próxima terça, eu fale alguma coisa sobre a política de Sairé. Deve ter alguma novidade, alguma coisa, a gente compartilha aqui. Hoje, não. Hoje, a gente vai pensar nisso. Mas, alguma novidade, a gente compartilha por aqui, a gente faz essa reflexão. A Ureni Francisca diz, eu creio, tudo vai passar. Pois é, Ureni, muito bem, muito obrigado por estar na audiência conosco aqui. Do jeito que você crê, eu também creio, muita gente crê. E eu acredito que todos nós, independente de quem quer que seja, todos nós cremos que esse é um momento, esse é um período que vamos vencê-lo. E, senhores, companheiros e companheiras, principalmente os idosos, as pessoas que têm um pouco de imunidade baixa. Fiquem em casa. Olha, fiquem em casa. É melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar. Bom, por hoje é só. Estou ouvindo até uma girando aqui na cidade, hein? Olha só, no final, no final da minha live, dessa terça-feira, uma girando aqui, hein? Não fui eu que mandei soltar, viu? Eu quero aqui agradecer a todos. E, se Deus quiser, terça-feira a gente se encontra para uma live. Tenham todos uma boa tarde. Quem estiver nos assistindo à noite, boa noite. Se for pela manhã que você esteja nos ouvindo, bom dia. Mas, que na próxima terça estejamos todos nós prontos para, mais uma vez, refletirmos um pouco sobre alguns assuntos que consideramos importantes. Até lá! tchau! 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 Tchau!